Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou fazer um desenho com Copic, pra isso eu vou estar usando uma lapiseira 03 com grafite HB e também uma caneta. Eu só não me lembro se eu usei a caneta de Nanky 01 ou a 05, mas é uma coisa assim. Acho que foi a 05, porque com Copic eu uso uma mais clara pra não ter risco de manchar, né? Mas não é certeza. Bem, no caso, vamos lá. Vamos desenhar. Ah, gente, uma coisa que eu reparei na Copic é que dá pra misturar ela com aquarela, que ela não borra. No exterior isso é comum, aqui no Brasil nem tanto. Aqui no Brasil eles misturam com lápis de cor, mas no exterior eles misturam com aquarela também. só que pra ela não borrar com aquarela ela tem que estar bem seca, gente. Mas não borra. Eu vou trazer uns desenhos depois pro canal pra vocês verem com Copic e aquarela pra vocês verem que não borra mesmo. e fica bem legal. E eu todo agora tenho 11 Copic das 358 que existem. Falta os carregadores ainda, não comprei nenhum ainda. Faz parte, né, gente? Primeiro pegando as cores pra depois pegar os carregadores. Mas depois que eu pegar o recarregador pra todas essas cores vai ser uma Copic e um carregador. Uma Copic e um carregador. E que vai ficar melhor pra mim. É, mas aos pouquinhos eu vou pegando tudo que eu preciso, gente. Isso aí. É que na minha cidade a Copic só vem em 2023, né, gente? Daí complicou bastante pegar as coisas, né? Isso aí. E eu vou adquirindo tudo aos pouquinhos. Pouquinho a pouquinho eu vou longe. Ainda tem muitas coisas pra comprar pro canal, então o material fica em segundo plano. mas vamos lá. Se fosse antes eu já teria bem mais. Mas como demorou pra vir eu tenho um pouquinho. A maioria das pessoas já tem a Copic há mais de 5 anos porque nos outros estados chegaram bem antes que o meu, né? Então, é isso aí, né? O que importa é que aqui chegou. Demorou, mas chegou. E com o tempo eu pego todas elas. Isso aí. Essa caneta é um pouco cara, gente. Por isso que não tem muita gente fazendo review dela. Mas vale muito a pena por ser recarregável e não descartável. Ah, existe uma linha de nanquim dessas canetas também. Eu queria comprar mas lá não tem. Onde eu compro essas minhas canetas ainda não tem. Eles disseram que vão ver se conseguem. Vamos ver, né? Espera pra ver. Passar o pincel pra tirar o grafite. Isso aí. Agora vamos passar as cores no desenho. Vai ser quase todas as cores que eu tenho. Quase todas, não todas, né, gente? Azul. O rosa nas bochechas. O transparente pra limpar um pouco do rosa. O preto pra fazer a blusa. como vocês podem ver, bem fácil de pintar com essas canetas, gente. Elas deslizam muito fácil. vermelho na saia. Ok. a bota. Eu fiz um testezinho ali, gente, e não deu laranja. Eu queria que desse laranja, mas não consegui fazer laranja. Então eu peguei a marrom e coloquei no cabelo. E a marrom é bem próxima do laranja. Olha bem, gente. É um castanho claro, né? É isso. É isso. E na bota eu usei o mesmo tom, só que eu botei várias camadas pra ficar um pouco mais escuro. É o que dava pra fazer, né, gente? Já que eu não tenho muita cor, eu tenho que me virar com o que tenho. Agora eu usei um bom detalhezinho preto na bota. E nesse desenho eu não botei dourado, gente. E esse é o resultado final. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Deixar uns segundos na tela. E é isso, gente. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se gostaram do canal, por favor, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Bye, bye!